E aí amigos do Bom Malé, tudo bom? Eu sou o Felipe e como vocês já me conhecem, vamos partir para a novidades. Esse mês, chegou mês passado, em dezembro de 2017, chegou umas novidades para mim, e está chegando muita coisa com muita qualidade, isso está muito divertido, muito bom para a gente, no princípio para a minha coleção. Eu gosto muito de Airsoft, eu nunca joguei, nunca é nem nada, mas eu gosto dos artigos, porque são artigos militares. E aí eu comecei a trazer um capacete, o capacete deu bom, luva nem tanto, mas alguns itens tem saído bastante, eu gostei bastante e acabei comprando outras coisas. Por exemplo, esta máscara, nesse vídeo eu vou falar da máscara, no outro vídeo eu faço do capacete, vou tirar o capacete. É uma máscara de gás, é simulação, é uma réplica, não vai entrar em um ambiente com gás, que você vai se fuder. É uma réplica, vem até um negocinho de testa aqui para você pôr, aqui para você não machucar a testa, porque eu vou te mostrar como é a parte interna já. Bom, a frente dela é monstruosa, deixa sua cara bastante larga, confesso que quando eu coloquei eu me senti um pouco abafado, eu não estou muito acostumado com máscara. Em balaclava eu até estava, mas a máscara, sei lá, ficou um pouco abafado, talvez seja uma questão de costume, não sei. Mas é um pouco abafado sim, não vou mentir. Esses são acessórios do gás, que sai, não sei como é que eu tiro isso aqui. Deve ter um esquema para sair isso aqui. Bom, eu consegui colocar. Mas, não importa. Coloquei e vou mandar com esse bagulho pô. Eu estou com o resenho de puxar e rebedar o negócio. Ai, caramba. Bom, a máscara vem com esses filetes, que são reguláveis, todos eles, tá? Tem três de cada lado, para apidaçar bem a sua nuca. Isso aqui fica meio atrás da sua cabeça, e aí você consegue ajustar e ele ficar bem preso no rosto. Então ele fica bem acomodado no rosto sim, tá? Você tem que ajustar de acordo com o seu rosto. Tem uma linha de proteção aqui, um plastiquinho, que você tira depois, quando você começar a usar. E ela já é a máscara inteira. Ela serve junto com o capacete, aquele capacete padrão, tá? Ele serve, eu tenho esse capacete padrão. Acredito que ele fique mais legal, ele fique legal com todas as cores de capacete, né? Mas acho que ele ficaria bonito. Nessa cor não tem outra... Tem, eu acho que, verde. Tem um beige, mas não é um tan, é um beige, beige bem claro mesmo. Tem um camuflado, se eu não me engano. Eu trouxe o preto. Vamos ver como é que vai ser a repercussão dele. Se vender rápido, eu vou comprar outras peças. Vou pôr ele num preço bem legal. Comprei numa época que estava mais barato, e aí eu comprei ele. Algumas peças. Tenho disponíveis. Tomara que vocês gostem, tanto quanto eu gostei. Vamos tirar ele aqui da cabeça do... Pra vocês verem como é que é a parte interna. Esse aqui é um silicone. É um silicone aqui onde você põe o seu focinho. Um ângulo de visão é legal. Te restringe um pouco? Restringe sim, não vou mentir. Mas ele é bem legal, cara. Assim, pra um jogo de airsoft, eu acho que ele protege muito bem. A lateral do rosto toda, praticamente. Talvez assim, não na linha do maxilar nem tanto. Mas ali na olhos, testa, bochecha, canto do rosto na testa. Acredito que funcione bem. É elástico a parte da frente. Isso aqui sai, mas eu não sei como. Eu coloquei, ele veio solto. E aí eu coloquei e nunca mais tirei. E vai ficar assim. Tá legal? Gostaram dele? Ele é uma máscara de plástico, tá? É um plástico razoavelmente resistente. Acredito que as bolinhas não vão machucar, não vai ferir. Mas com o uso você vai, provavelmente, estragando aos poucos, né? Deve durar bastante. Acredito que dure bastante. Mas tem uma qualidade muito legal. E o design muito legal também, né? Parece um nave-seal, aqueles operacionais lá de... Operação em combate, jogagem, não sei o que, nuclear, caralho. Muito louco. Gostei muito. Eu pus no Johnny, ficou muito louco no Johnny. E agora o Axor. A jaca do Johnny. Eu não regulei ele aqui pra esse boneco, justamente pra não ficar apertando. Só pra ficar acomodado, tá? Legal? Bom, pessoal. É isso aí. Ele vem com essa... Negocinho na testa. Pra você poder acomodar a sua testa. E deixar ele bem justo, tá? Aí se consegue apertar, ele é maciozinho, né? Parece aqueles negocinhos de capacete. Mesmo ajuste. É um 3M. Você tira e cola ele aqui. Em cima. Na altura que você tiver. Pra poder regular. Tá? O capacete é isso. Eu... Perdão. A máscara de gás é isso aí. É uma réplica. Muito bem feita. Muito legal. E não tem o porquê não colocar no Mundo Malê. Se quiser adquirir essa peça comigo. Vai ter o link aí embaixo, tá? É... Tem um anúncio no Mercado Livre. Mercado Shops. Tem uma página no Facebook, que é o Mundo Malê. E... Para maiores informações, alguma novidade, alguma coisa que você queira que eu compre, eu traga. Eu tente achar mais legal. É... Procuro tentar um preço mais competitivo possível, tá? Tem gente que vende muito barato. Eu não consigo chegar nesses valores. Mas... É... Se você comprar comigo, você vai ser o melhor atendido possível. Ganha até... Alguns brindes, dependendo do meu humor. Mentira. Ganha até um brindezinho. Sempre que compram comigo, ganha um chaveirinho, um stingerzinho aí. Tá? Tenho miniatura, tenho tudo. O Mundo Malê vai ser relacionado apenas ao mundo militar. Não só apenas, né? Mas... Voltado para esse lado operacional, do lado tático, que eu acho muito legal. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.